Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre piseiro e pisadinha E se você tem dúvidas sobre esses dois gêneros É bom você ficar ouvindo até o final que você vai tirar todas as suas dúvidas E se você já sabe o que é esses dois gêneros É bom você ficar também pra você se apessoar mais no assunto E afinal, informações nunca é demais Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Com certeza você já ouviu os Barões da Pisadinha Vito Fernandes, Anderson e o Véio da Pisadinha Biu do Piseiro, Bregu e Vinho, Cintura de Mola, entre outros Mas você sabia que os gêneros que eles cantam hoje Já foi menosprezado no passado Se não, eu vou mostrar tudo aqui pra você nesse vídeo Hoje vocês vão ver quem foi o criador da Pisadinha O que é Pisadinha ou Piseiro Como algum de vocês conhecem Nós vamos falar sobre tudo aqui nesse vídeo E você vai tirar todas as suas dúvidas E se você já está gostando do conteúdo do vídeo Deixe seu like que é pra estar nos fortalecendo E pra estar nos motivando pra nós trazer mais conteúdo como esse A Pisadinha, como algum de vocês sabe Ou outros não sabem, surgiu no início dos anos 2000 Mais precisamente no ano de 2002 Na região nordeste da Bahia Mais precisamente na cidade de Monte Santo A Pisadinha foi criada por nada mais, nada menos Que Nelson Nascimento Ou popularmente conhecido como o Rei da Pisadinha A Pisadinha surgiu através de teclado Ou seja, a Pisadinha é uma mistura de pagode baiano, shot e fandango Mas você deve estar se perguntando Eu não sei o que é fandango É tipo o estilo musical que surgiu lá em Rio Grande do Sul É mais ou menos um sapateado E Nelson Nascimento naquela época Estava com o teclado e ele resolveu criar um hit Estão dos três Pagode baiano, shot e fandango Se você acompanhou o primeiro CD de Nelson Nascimento Você viu que ele fez uma música que falava mais ou menos assim É na batida do fandango É no sambar do Vanderão Se eu não me engano bem agora É mais ou menos assim E voltando ao assunto, sobre a Pisadinha Nelson Nascimento gravou seu primeiro CD no ano de 2004 E por sinal, o CD foi caseiro E a primeira música a estourar foi a música Fazer Bebê Que posteriormente foi gravada por Gustavo Lima no ano de 2011 E a partir dali surgia um dos gêneros que logo mais ia se tornar um dos maiores no Nordeste E a Pisadinha, logo no início, era bastante criticada pelas pessoas Porque quando os cantores iam subir ao palco só levava o teclado E naquela época nós sabemos que os gêneros que existiam Era só com banda, era bateria, era teclado, era guitarra, era violão E a Pisadinha surgiu com um jeito diferente de levar música para as pessoas Só com o seu teclado A Pisadinha, de fato, logo no início, quando surgiu, era bastante discriminada E a Pisadinha levou uma boa época que não tocava em grandes eventos Você só ia ouvir a Pisadinha em sítios, em periferias Mas nunca você ia ouvir a Pisadinha em grandes eventos E nesse meio ir, de um ano de 2004 até 2010 A Pisadinha começou a decolar em todo o Nordeste E naquela mesma época começou a surgir algumas bandas que com certeza você já ouviu A banda Cintura de Mola, a banda Breg Vim Que com certeza ajudou demais o crescimento da Pisadinha Com certeza uma coisa que ajudou bastante a Pisadinha foi os Paredão de Som Os Paredões, como vocês sabem, é um carro com som no porta-mala Que no Nordeste praticamente todo mundo conhece o que é Paredão de Som Então automaticamente a Pisadinha demorou bastante para a galera começar a curtir de verdade Mas mesmo assim os Paredões começou a ajudar tocando direto Em festas de Paredão, em aberturas de festas As pessoas começaram a curtir bastante E levaram 16 anos para a Pisadinha ser aceita pelo público Até que entre os anos de 2017 para 2018 A Pisadinha começou a ser bem mais conhecida por alguns A Pisadinha com certeza dessa nova geração Os cantores que ajudaram a Pisadinha a ser mais conhecida Foi Anderson, o velho da Pisadinha Vitor Fernandes Bil do Piseiro Com certeza essa banda baiana você já deve ter ouvido nos últimos tempos Que é a banda Os Barões da Pisadinha Com certeza Os Barões da Pisadinha foi uma banda que influenciou várias outras E hoje a Pisadinha vem se tornando um dos maiores gêneros do Brasil E deixou de ser tocada só em sítios e periferia para ser tocada em grandes eventos Agora eu vou falar para vocês o que é Pisadinha e o que é Piseiro Porque com certeza você tem dúvidas sobre isso Mas hoje eu vou falar aqui para você Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou do conteúdo do vídeo E não é um inscrito, está chegando agora Seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like E se você gostaria de ficar por dentro de todos os lançamentos Gostaria de dar sugestões para o vídeo É só me seguir lá no meu Instagram Se está aparecendo aqui Arroba Emerson Easley Então eu vou distinguir isso aqui para vocês Segundo as minhas pesquisas Pisadinha e Piseiro são a mesma coisa Por exemplo Quando você vai em uma casa de show Vai tocar uma banda de pisadinha E o salão da festa é o Piseiro Então o nome Piseiro não era tão famoso assim Sempre a galera utilizava isso Não, não, ali vai rolar um Piseiro Vai rolar um Piseiro por quê? Vai ter várias bandas tocando Aí é o Piseiro Tipo, vai ter várias bandas de pisadinha tocando Então é o Piseiro Só que esse nome ganhou bastante força Mesmo foi nas redes sociais Que as pessoas começaram Piseiro, 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 Piseiro E o nome ganhou bastante força Então hoje o Piseiro assim O nome Piseiro está acima do nome da pisadinha Mas os dois quer dizer a mesma coisa Nelson Nascimento foi questionado sobre isso Sobre o que ele achava Das pessoas que estavam falando Que o gênero que ele criou lá atrás Se chamar Piseiro E falou que não achava nada demais Que ele achava até importante Porque como eu falei anteriormente O gênero sempre foi bastante discriminado E que hoje está sendo bastante tocado Então como eu falei pra vocês Pisadinha e Piseiro são a mesma coisa Pisadinha são as músicas E Piseiro é o lugar que as pessoas começam a dançar E o nome Piseiro ganhou bastante força Quando as pessoas aí nas redes sociais As pessoas começaram a falar Piseiro, Piseiro, Piseiro E esse nome hoje se tornou um dos nomes aí Que a galera mais utiliza Porque as bandas de Piseiro são tudo top Mas comente aqui embaixo Qual a melhor banda de Piseiro pra você no momento Pois seu comentário ele é muito importante Gente o vídeo é ficando por aqui Vou só esclarecer isso pra você Eu espero você no próximo vídeo Muito obrigado e assiste esse vídeo que está aparecendo aqui Tamo junto?